Bem-vindos a mais um programa Madel Lado a Lado. Que alegria estar aqui com vocês, com mais uma convidada aqui no estúdio da TV+. Estamos muito felizes de recebê-la. Ela que vem com novidades, vai contar já já para vocês. Então, com muito carinho, com muito amor, eu recebo Micaela. Ela que é engenheira civil e designer de interiores. Bem-vinda. Olá, Gi. Muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço muito o convite. Estou muito animada para a foto da tendência. Que bom. Gente, tem um tema muito bom. Tem uma feira, que é a maior feira que existe de arquitetura. A Micaela vai dar mais detalhes, mas é a feira de Milão. E o que acontece lá? Nossa! Todo mundo quer copiar, quer seguir a tendência. E aí eu falei, né? Pensei comigo. Nada como trazer uma profissional que esteve lá esse ano para contar tudo para a gente. E a primeira coisa que ela vai contar, o que é essa feira, Micaela? Legal, Gi. Bom, a Feira de Milão é a maior feira do nosso segmento de designer imobiliário, de arquitetura no geral, né? A maior feira do mundo. Está reunido marcas do mundo inteiro na feira. Então, desde as marcas europeias, as marcas ocidentais, orientais, tem do mundo inteiro. E a Salone Delmobile, ela acontece na Rô Milano, que é aquele pavilhão famoso de vidro, né? Em Milão. E junto com a Salone Delmobile, acontece também a Eurolute a cada dois anos, que é a feira voltada para a parte de iluminação. Por conta da pandemia, a Eurolute não acontece há quatro anos. Então, esse ano o pessoal estava animado com as tendências de iluminação também. Imagina! E fora a Salone Delmobile e a Eurolute, também acontece a Fuori Salone, que são eventos, intervenções artísticas, apresentações na cidade de Milão. Então, nas lojas, nas ruas, é super bacana. A Fuori Salone, junto com a Eurolute e a Salone Delmobile, formam a Design Week Milão. Então, é uma semana que a cidade de Milão respira design, respira arquitetura, respira mobiliário. É uma semana muito bacana, de muito aprendizado. Nossa, que maravilha! Gente, eu estive lá quatro anos seguidos. E assim, quem tiver oportunidade, um dia de ir, vale muito a pena. É maravilhoso. Para aprendizado, conhecimento. Para ficar junto com as pessoas que a gente gosta, né? Os profissionais. Exatamente. É muito bom mesmo. E aí, Micaela, fala um pouquinho por que que tudo que tem lá vira tendência. Bom, a gente sempre fala que o designer e a moda andam juntos, né? Sim. E não seria diferente. Da mesma forma que a semana de moda dos lugares vira tendência para as lojas, a Salone Delmobile também vira tendência para mobiliário. É como se ela ditasse as regras do mobiliário. Então, as marcas se inspiram muito em tudo que tem na feira e vão se adaptando conforme a cada realidade, né? Tem muitas coisas que tem na feira de Milão que algumas marcas não seguem, né? Porque não faz sentido para o país ou para a região que a marca está inserida, mas muitas coisas fazem sentido, eles se adaptam e eles realmente pegam, se inspiram. E trazem, principalmente para o Brasil, né? O Brasil anda lado a lado com a feira de Milão. Eu reparei isso esse ano, que as pessoas, elas acham que a feira de Milão, né? Tem muita coisa, muito, uau, tal, realmente tem. Mas o Brasil também consegue ter bastante coisa da feira. O Brasil se inspira bastante. Então, é muito legal a gente conseguir trazer um pouquinho da feira de Milão para o Brasil também. E esse novo olhar, né? Que nós estávamos, inclusive, conversando. Que é um olhar pós-pandemia, onde as marcas, nós tivemos que nos readaptar. Então, eu vi até uma matéria sobre a moda, né? Muita gente não quer ir de salto mais para o trabalho, porque ficou em casa com uma roupa mais confortável. Então, ver que lá em Milão tem essa preocupação com tudo que aconteceu também com o mundo, é incrível, porque vai trazer novidades para a gente. Exatamente. E na feira isso teve muito presente, né? O tema desse ano foi sustentabilidade e bem-estar. E bem-estar tem tudo a ver com o que a gente está vendo agora, né? Pós-pandemia. E as marcas, elas estamparam bastante essa questão do bem-estar na casa, né? Durante a pandemia, a gente percebeu que as pessoas começaram a dar mais valor ainda para a casa. Sim. Principalmente para a área externa das casas, né? As pessoas queriam ver vegetação, queriam ar livre. E as marcas repararam nessa necessidade, né? Desse espaço e investiram bastante em imobiliário externo. Então, desde a pandemia, as marcas vêm investindo cada vez mais em imobiliário externo. E dessa vez, esse ano não seria diferente, as marcas realmente apostaram fortemente no imobiliário externo. Então, a maioria das marcas tinha imobiliário externo. Imobiliários externos bonitos, que você não olhar e falar assim, ah, ele é um imobiliário externo. Você pode usar tanto o externo quanto o internamente. Móveis mais sofisticados, bonitos de se ver, com tecidos diferentes, com cores diferentes. Então, não é mais aquele imóvel que você consegue ter duas ou três cores apenas, né? Eles trabalharam com uma gama de cores, uma gama de materiais muito grandes. Então, realmente, essa parte dos móveis externos, as marcas apostaram bastante esse ano. Que incrível! E eu não quero perder tempo. Tudo que tem aqui de pergunta eu vou fazer, pra todos vocês que estão em casa, ouvirem a Micaela. Mas o Cezinha já vai colocar pra gente a primeira foto que ela trouxe pra nós. Bom, essa foto, ah, eu achei linda, é de uma marca de iluminação. E eu trouxe ela por conta desse efeito desse colar de iluminação. As marcas investiram bastante em pedras naturais. Olha que linda! Bastante nesse natural, né? Algumas marcas apostaram em pedras onyx, granito, mármore, principalmente em tampos de mesa, no mobiliário mesmo. E as marcas da Eurolute trouxeram também pra iluminação, fazendo esse link com o mobiliário. Então, não deixar só as pedras pros móveis. Por que não trazer na iluminação também? E essa marca fez esse colar de iluminação, que são pequenas bolas de onyx maciça. Olha que lindo! Tem em volta de 2, 3 centímetros cada bolinha. E juntas formam esse colar de iluminação. Então, eu achei tão bonito, tão sofisticado e uma coisa tão delicada, né? Mas dá um efeito super bacana. Então, eu achei legal essa conversa que teve, né? Do mobiliário com a iluminação, trazendo essas pedras naturais também pra dar esse efeito. Muito bonito! Aqui é uma outra imagem também que dá pra ver. É que é uma bolinha de onyx também, maciça. Então, é um pendente maciço. Ele é bem pequeno por conta do peso, né? Como a pedra é um material pesado. A bolinha é bem pequenininha, mas ela dá um efeito super bacana. E usado em conjunto, né? Vários pendentes desse, em diferentes alturas, dá um efeito super bacana. Muito bonito! E você trazer a pedra, né? Contar porque que isso tá inserido é demais. É demais, né? As marcas apostaram bastante, tanto nos mobiliários, né? Igual eu comentei com você, tanto em mesa de jantar, mesa lateral, até em laterals de sofá. Eu vi o pessoal aplicando pedra, tanto na iluminação. Essa imagem é super bacana. Tem tudo a ver com o tema da feira. É uma marca brasileira que fez essa peça. Chama Tora Brasil. Olha! E a Tora Brasil tem um manejo florestal sustentável. Então, cada peça dessa tem um QR Code, onde você escaneia esse QR Code e consegue ver com exatidão a árvore que foi utilizada para fazer essa peça. Então, é muito legal. Então, cada pecinha dessa tem um QR Code, onde você consegue ver com exatidão a árvore que foi retirada para fazer essa peça. Nossa, que incrível do QR Code. Amei saber. É muito legal, né? Eles contam todo o processo, né? De fabricação. Essa imagem aqui eu trouxe por conta do sofá, que é uma tendência, esse tom de azul mais acinzentado, estava muito presente, principalmente em sofá, e principalmente nesse tecido que é o courino. Então, muitas marcas apresentaram essa tonalidade de azul um pouco mais acinzentado para os móveis. Eu até comentei que o azul, desculpa, o cinza e o preto não estão mais tão presentes na feira esse ano, né? Realmente, a cor veio com tudo esse ano. E esse azul estava muito presente. Isso tem muito a ver com o mundo que a gente está vivendo, né? A gente veio de alguns anos com muito cinza, muito preto na decoração, deixando o ambiente um pouco mais neutro, né? Um pouco mais frio. E as marcas trouxeram bastante cor esse ano, principalmente os móveis externos, móveis internos, mas trouxeram bastante cor para trazer mais entusiasmo, mais alegria em meio ao mundo tão caótico e tão neurótico que a gente está vivendo hoje em dia. Então, as marcas apostaram bastante nas cores. Perfeito. E é tão interessante a gente verificar que o pós-pandemia, as pessoas estão buscando mesmo a alegria, aonde elas encontram isso, o conforto. E a casa, assim, um sofá desse, tem como você ficar triste, né? Não tem como. Não tem como. Eu já deitaria ali para assistir filmes. Muito bom. Não tem como. É o que eu falo, né? O lema do meu escritório é que a casa é a extensão da família. Então, não tem como a sua casa não ter um aconchego, né? Não ser um ambiente gostoso, onde você quer reunir a sua família, os seus filhos, assistir um filme, conversar, né? Sim. Então, todo ambiente tem que ser aconchegante, né? Tem que ser um ambiente gostoso para você permanecer. Então, nada mais perfeito do que um ambiente com cor, com alegria, né? Com realmente entusiasmo. Eu estou aqui no nosso estúdio com a Micaela. Ela é engenheira, mas designer de interiores. Ela foi para a feira de Milão, já contou tudo para nós como é que funciona essa feira. E agora ela está mostrando as fotos. Gente, está de babá e o Cezinha vai colocar a próxima foto para nós e ela vai explicar mais um pouquinho. Conta para a gente, Mi. Bom, aqui também faz parte da Orolute. É um pendente que é feito de granito. E o legal desse material é que ele é de descarte. Então, é uma pedra que realmente foi descartada na pedreira, era para ser jogada fora. E essa marca pegou e refez para pendente. Então, reforçando ainda mais o tema sustentabilidade desse ano, que é o tema da feira. Nossa, muito bom. E que importante você falar dessa pedra. Granito, né? Que as pessoas atualmente não usam muito, né? Sim. Acabam tendo um certo preconceito com o granito. E é uma pedra tão bonita. E só se usava muito nas pias, né? Exatamente. Exatamente. Era mais comum ver nas pias. E essa marca trouxe nos pendentes também. Diferente. Essa imagem é de uma loja que, assim, eu fiquei impressionada. Que foi a Elab, que é uma marca ucraniana. Eu fiquei, assim, impressionada com a qualidade dos móveis dele. Os acabamentos. É, assim, incrível. E aqui a gente consegue ver várias tendências. Tanto o mármore na mesa de centro, que tem esse desenho diferente. Ali no fundo tem essa bola, né? Que também é de mármore. Só que no mármore mais exótico, mais diferente. Aqui o sofá a gente consegue ver com formato mais orgânico. Com formas mais arredondadas. A mesa ao fundo também a gente consegue ver essas formas mais arredondadas. A gente consegue ver, basicamente, que linhas retas não existe mais. Essa imagem ilustra bem isso. Linhas retas não tá com nada. As marcas realmente apostaram em linhas curvas. Linhas mais sinuosas, mais inusitadas. Realmente uma coisa mais orgânica, sabe? E eu creio que essa linha, desta forma, pra criança é muito melhor. Pra quem tem criança, né? Muito. É muito mais segura. Não tem aquele canto que acaba ficando um pouco vivo de alguns móveis. Então acaba ficando até mais seguro, realmente. Perfeito. Essa foto a gente consegue ver várias tendências. Então, a vegetação ao fundo, que as marcas apostaram bastante no paisagismo. Mais uma vez, reforçando o tema da feira desse ano de sustentabilidade. Então as marcas colocaram bastante paisagismos nos estandes. Tanto paisagismos menores, como esse da foto, como árvores realmente em livings, em sala de jantar. Outra coisa que a gente consegue ver são os tons, os tons terrosos. Lindo. Maravilhoso, né? Eu sou apaixonada por tom terroso. Também gosto. Foi o tom que mais estava presente na feira esse ano. Principalmente o marrom. As pessoas têm um pouco de preconceito com o marrom, né? E estava muito presente. Então a gente consegue ver bastante os tons terrosos nessa imagem. Tanto do couro atrás, na cabeceira, quanto na frente. Que é esse do buclê. O famoso buclê. Que já está sendo tendência há alguns anos na feira, né? Mas com cores mais claras, mais neutras. E esse ano as marcas continuaram apostando nesse tecido, no buclê. Porém, em tons coloridos, tons terrosos. Realmente andando em conjunto com o tema da feira. Nessa imagem a gente consegue ver o vidro. Que foi, assim, o elemento mais presente na feira. Nossa. Em todos os estandes tinha a presença do vidro. Seja num tampo de mesa adiantar, numa mesa lateral. Um detalhe em volta do espelho. Prateleiras. Alguma estante. O vidro, assim, realmente em todos os estandes tinha algum elemento do vidro. E não só o vidro em color. Mas vidro colorido. Igual nessa foto. Vidros trabalhados também. Então, alguns canelados. Alguns com esse efeito amassadinho. Então, realmente o vidro foi o elemento, assim, que mais estava presente. E que eu gostei bastante. Porque eu adoro. O vidro fica super gostoso, né? Fica diferente, né? Fica. Com o vidro. Eu gosto bastante. Aqui nessa imagem a gente consegue ver também algumas tendências. Que é o marrom no sofá. E também a questão das formas, né? As formas orgânicas também já estão vindo há um tempo no mercado, né? Mas esse ano as marcas apostaram em formas diferentes. Em curvas mais sinuosas. Mais orgânicas. Então, no sofá você consegue ver que ele não chega a ser uma curva, né? Ele tem lá o seu desenho único, né? Então, ele tem uns ângulos, vamos dizer assim, né? Um sofá um pouco mais angulado. Então, as marcas trabalharam bastante em sofás que não é apenas reto. Mas tem diferentes ângulos trabalhados no seu comprimento. Muito aconchegante. Olha que lindo. Lindo, né? Essa marca, a Pedralhi, é maravilhosa. O stand deles estavam incríveis. E são móveis externos. Você diz que são móveis externos? Não. Não diz. Olha que lindo. Lindo, né? E olha as cores. Bem vibrantes, bem alegres. O verde também. O verde estava muito presente, né? Tanto na parte de vegetação, como no mobiliário também. E dá outro efeito, né? O ambiente fica muito mais alegre, muito mais divertido. Imagina que delícia. Uma área externa, uma área gourmet com esses móveis. E você vê, né, Micaela? A preocupação dessas marcas de trazer alegria. Eu estou encantada. Exatamente. Essa marca é uma marca brasileira. Linda, olha. Achei super legal trazer, né? Porque o brasileiro, ele tem que valorizar mais o designer brasileiro. Porque todo mundo lá fora gosta do Brasil. Gi, era impressionante. Olha que bom. A gente entrava nos stands e as pessoas falavam, onde vocês estão? A gente, Brasil. Todo mundo, ah, Brasil. E comentava de algum designer, de alguma peça, de alguma coisa. Então, o designer brasileiro é muito valorizado lá fora. E a gente acaba perdendo um pouco isso, né? Sim. E aí eu trouxe algumas marcas, essa foto, né, pra demonstrar isso, né? Até tem alguns stands que utilizam materiais brasileiros. Então, o Branco Paraná, a Pedra do Branco Paraná, estava presente em outros stands de outros países. E eles comentavam, né? Que maravilha. E falavam, ah, a gente é do Brasil. E falavam, ah, essa pedra aqui é o Branco Paraná, que é uma pedra nacional, né? Sim. A gente acaba não dando tanto valor e o pessoal lá fora está de olho, entendeu? Então, essa marca UTS é super bacana. Também trouxeram várias tendências. A gente consegue ver os móveis mais orgânicos. Essa mesa de centro com a pedra também. O espelho ao fundo, vegetação. A gente consegue ver bastante tendência nessa foto. Essa foto aqui eu trouxe, que eu achei muito legal. É da mesma marca, a UTS. Mas olha o desenho do espelho. Ele foi inspirado nas pintas da onça pintada. Olha, que incrível. Então, olha que legal. Tem toda uma história, né? Uma inteligência, né? Nossa, eu amo. Exatamente. As marcas desse ano se preocuparam em realmente as peças contarem uma história, terem um valor narrativo, né? Não ser apenas mais uma peça, mas realmente ter toda uma história por trás que faz sentido e que faz a peça ser ainda mais especial. Linda! Esse stand é um stand italiano dessa marca. Maravilhoso. E aí a gente consegue ver basicamente várias tendências. O sofá, em primeiro plano, nesse tecido colorido, todo em forma arredondada. A cama ao fundo também em formas arredondadas. Tudo encaixadinho. E uma coisa muito legal, que eu gostei, que as marcas fizeram esse ano, lá no fundo tem um quadro. Ele é neutro. Mas ele é resto de tecido. Então, o que as marcas fizeram? Pegaram os tecidos que sobraram de alguma peça, né? E fizeram quadros. Então, a gente diminui o desperdício que tem do tecido e faz uma peça maravilhosa. Sim. Então, reforça ainda mais a sustentabilidade da feira desse ano. Essa imagem é um pouco mais diferente, né? Sim. Como eu tenho no início, que tem a Fora e Salone, né? E essa imagem é numa das intervenções mais famosas que tem, que se chama Alcova. A Alcova é um grupo de designers que se reúnem. Eles pegam um lugar abandonado de Milão e fazem algumas intervenções. Então, eles apresentam novos designers, estudantes do mundo inteiro, as suas peças. E eles pegam lugares abandonados justamente para falar para a cidade de Milão, olha, vamos revitalizar esse ambiente? Vamos mudar esse espaço? Vamos fazer alguma coisa? E esse ano, eles pegaram um abatedouro como cenário. Então, eles não fazem obra nenhuma. Eles realmente pegam um lugar e entram. E do jeito que está, o pessoal vai colocando suas peças, vai mostrando. Então, foi super legal. O ambiente é muito bacana, né? Tem muita história por trás, né? E as peças são super legais. São peças mais diferentes, né? Mais para decoração, é mais voltado para a arte mesmo. Não tanto para o dia a dia, assim. Mas são peças lindas e também seguem as mesmas tendências. Do vidro, da questão da cor também, né? Então, achei super bacana trazer essa imagem para contar também da Fuori Salone. Porque, às vezes, as pessoas acham que é somente a feira, né? Só o Salone Dalmobile lá na Rua Milano. Mas, na verdade, durante a cidade de Milão, né? Na cidade de Milão, tem muita coisa acontecendo também. E achei super bacana trazer um pouquinho também dessa parte. Muito bom. Qual a tendência que você mais gostou? Que você fala assim, ah, Gi, olha, isso aqui para mim eu quero ficar por longos tempos. Olha, eu gostei bastante de algumas tendências. Para mim, a feira estava perfeita esse ano. Os tons terrosos foi uma coisa que eu gostei bastante. Eu gosto muito de já estar presente nos meus projetos, os tons terrosos. Mas o vidro, para mim, foi uma coisa... O vidro? O vidro. Para mim, o vidro foi, assim, uma surpresa. Que era uma coisa que eu não estava imaginando. Porque, às vezes, a pessoa não gosta muito de colocar vidro nos projetos. Porque suja, fica com marca de dedo. Mas, esse ano, as marcas trouxeram uma outra forma, né? Não só o vidro como no tampo, numa mesa. Mas, gente, na iluminação, numa prateleira, numa mesa lateral, numa poltrona, por exemplo. Então, as marcas meio que redescobriram o vidro. Então, eu gostei bastante dessas tendências. Eu achei super legal. Olha, eu vou te falar que eu viajei com você agora para Milão. Então, foi muito bom ver todas essas tendências. Foi muito rápido. Nossa, eu estou aqui encantada. Primeiro, com a forma como você conduz, como você fala. É um carinho aqui na minha alma trazer uma pessoa com tanto conhecimento como você aqui hoje. Que bom que eu estou podendo te homenagear aqui como uma parceira da Amadel. Continue assim, passando o seu conhecimento de forma tão clara. Muito obrigada. Tenho certeza que sua família tem muito orgulho de você. Certeza absoluta. Um beijo em toda a sua família, que eu tenho certeza que está nos assistindo. Um beijo para os seus amigos, para todos os seus clientes. Que você tenha ainda mais viagens para contar para a gente. Quem sabe o ano que vem você está aqui de novo comigo contando. Será um prazer recebê-la. E é esse carinho, esse amor que a gente quer trazer aqui nesse programa. Porque acho que é isso que é felicidade, né? A gente poder compartilhar. Então, estou muito feliz que você veio. Que venha próximas vezes. Agradeço muito o convite. Fiquei muito feliz de trazer um pouquinho a minha visão sobre a Feira de Milão. Um pouquinho do que eu vi por lá, do que eu gostei. Então, muito obrigada, G, pelo convite. Eu que te agradeço. Espero você com meu coração mais que quentinho. Com mais um tema diferenciado. Lembrando que toda terça e toda quinta-feira, às 8 da noite, eu estou aqui com o coração aberto. Representando a Madel. Homenageando os nossos parceiros. E com um tema super bom para você anotar tudo. Um grande beijo e até a próxima. E com um tema super bom para você.